Está aberto o edital do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul para cursos técnicos aqui em Três Lagoas. As inscrições se encerram no final deste mês agora e a prova acontece em outubro. O Emerson Willian tem mais informações pra gente. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o IFMS Campus Três Lagoas, publicou o edital de processo seletivo para cursos técnicos integrados para o ano de 2024. São 144 vagas para os cursos de técnico em informática e técnico em eletrotécnica. Sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de Química Márcio Amorim. Professor, são quantas vagas destinadas aos dois cursos? São 72 vagas para o curso técnico em eletrotécnica e 72 vagas para o curso técnico integrado em informática. E como funciona o ingresso através de cotas? Hoje nós temos 50% das vagas para ações afirmativas. Negros, pardos, indígenas, alunos de escola pública e pessoas com deficiência. Em que turno acontecem as aulas desses dois cursos? 50% das vagas são para o turno matutino e 50% das vagas são para o turno vespertino. E quem pode fazer a prova? Alunos que já terminaram o ensino fundamental 2 completo, nono ano, ou estudantes que estão terminando o nono ano do ensino fundamental. Qual o conteúdo dessa prova? A prova, ela conta com questões de matemática, língua portuguesa e conhecimentos gerais. E até quando vão as inscrições? E quando, onde e em que horário que vai acontecer a prova? As inscrições, elas vão até o dia 8 de outubro, 8 do 10. Elas podem ser realizadas no site selecão.ifms.edu.br. A prova será realizada dia 29 do 10, no período matutino, no campus IFMS Três Lagoas. E para aqueles que solicitam a isenção de taxa, como funciona essa isenção? Até quando vai a data para quem solicita? Explica para a gente um pouquinho. A isenção é para alunos que fizeram todo o ensino fundamental em escola pública. E ela deve ser solicitada no ato da inscrição até o dia 27 de setembro. Então, a isenção, ela deve ser solicitada até o dia 27 do 9. Já tem previsão de quando vai sair o resultado da prova desse processo seletivo? Sim, o resultado final, ele sai no dia 20 de dezembro. Certo. E quando vão começar as aulas para o ano de 2024? A previsão é para o dia 7 de fevereiro termos início as aulas do ano de 2024.